Fala família, tudo bom? Olha só, eu vou gravar esse vídeo aqui rapidinho, uma resposta pro pessoal Que não entendeu quando eu falei que a Hayabusa não servia nem pra comprar pão Teve gente que levou ao pé da letra o que eu falei Claro que a maioria entendeu, mas teve uma minoria que é complicado galera Você fala uma coisa, o pessoal entende outra e interpreta de um jeito... O pessoal faltou aula aí de interpretação, o pessoal é muito complicado viu Galera, o que eu falei da Hayabusa, não dá nem pra comprar pão com a Hayabusa É que a moto não é prática, a moto não é nem um pouco prática pra você sair pra qualquer lugar Aí teve gente que pensou que eu queria tacar fogo mesmo na moto Pô, se liga galera, que eu queria tacar fogo de verdade numa BMW Foi uma... Foi uma forma figurada, eu falei de forma figurada Eu fiz um... Ai meu Deus Claro que eu não iria tacar fogo numa BMW Claro que eu não ia tacar fogo numa Hayabusa Eu adoro essas motos, eu gosto Mas não são motos que me impressionaram, foram motos que me decepcionaram Eu tinha uma expectativa grande com essas motos E não rolou, não rolou química E claro, a minha opinião Eu não gostei, eu dei a minha opinião E deixei aberto pras pessoas darem as suas opiniões O problema é que a galera acha que eu acho a minha verdade absoluta E não é verdade A minha verdade não é absoluta, é simplesmente a minha opinião E eu deixo sempre um espaço pra galera comentar E aí é o seguinte Comentem, deixem a opinião de vocês Respeitando a minha opinião E aí tem gente que diz que eu não entendo nada Que eu sou maluco, que eu sou bobão E aí, essa galera é muito infantil Sabe, é uma galera muito bobinha Muito... Muito debilóide, assim, sabe Que não entende o que eu falo E ainda mais eu usei o sentido figurado De tacar fogo, jogar na ribanceira Pô galera, se liga Vamos acordar, vamos amadurecer um pouquinho, né Claro que eu não tô falando pra maioria dos meus inscritos É um cunhado de gente burra E estúpida Que não entende Não sabe interpretar o que uma pessoa fala Não é nem interpretação de texto, né Eu falei aqui E as pessoas são estúpidas Elas não entendem Um punhado de gente, né Pouca gente não entende Porque a maioria entendeu E aí vocês, estúpidos Que não entendem Vocês... Me dão audiência legal, sabe Vocês... Ainda por cima, vocês comentam Ai, ai, ai Eu sou paciente, tá Eu sou bem paciente Teve gente que me xingou Teve gente que... Ah, é normal É uma galera bem infantilóide, assim Que não sabe separar a vida real De internet E de alguns comentários É... Dá vergonha, sabe Vergonha alheia Mas enfim Queria só deixar esse vídeo aqui Pra falar que... Vou fazer uma matéria Comprando pão com a Rayabusa, tá Beijão galera Valeu Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal